Você poderia estar ganhando até 5 mil reais aqui na praia do Copacabana. Ou então você poderia estar faturando isso aqui nos Lençóis Maranhenses. Que tal ter uma renda passiva enquanto você aproveita as suas viagens? Então vai lá e clica no primeiro link da descrição. Pro banco, Tata. Passei na entrevista do Bradesco pra trabalhar de... posso te ajudar. Sabe quando você... Entra na agência e tem um coletinho. Exato. Se você é velha e velho e você vê isso aqui, não puxa o colete do menino. Ai, moça. É pra apanhar dois palitos. Cara, como eu odeio, Bu. Puxavam assim? Imagina que você tá o tempo todo e a sua blusa fazendo assim, ó. Calma aí, senhora. Só um minutinho. A blusa assim, ó. Calma aí, senhora. Me dá um minuto. Pelo amor de Deus. Saca 600 reais pra mim. Falei, calma, senhora. Eu tô atendendo um homem aqui. Aí o homem falou, ó, reiniciou a máquina. Então imagina. Já perdi o cara, perdi aqui. Nossa, era muito. Eu quase fui, quase tomei um tiro no banco. Teve assalto na sexta hora? Tava... Se tivesse assalto ia ser muito maneiro que eu goste dessas coisas. Então não era? É, não era. O cara que ia segurança lá, ele era goidinho careca. Ele aloprava todo mundo. Só que eu já era bom de zoeira, porque os mag da minha rua falavam da minha cabeça, lembra? Então desde cedo eu era bom de responder. E rápido, né? Tem que, tem que. E aí, bobagem, tipo, naquela época, não sei que época que era, mas era o primeiro, segundo vídeo do filme do Shrek. E aí ele, goidinho careca, eu falei, bom, mano, tipo assim, ele vai me zoar, porque eu já vi ele zoando todo mundo. E aí eu passei, eu tinha pouquinho, sempre tive pouquinho cabelo, né? E aí ele começou a falar da minha cabeça. Aí eu falei pra ele, falei, ô, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Você tem certeza? Porque assim, a gente tá trabalhando, tá ligado, mano? Você é um cara armado. Eu sou bom de sair, hein, o que você tá fazendo comigo. Eu sou bom de sair. E aí ele falou assim, ah, quero ver. E aí comecei todos os dias aloprando. Mas assim, aloprando, aloprando, aloprando. Falava que a arma dele... Ele perdeu a linha. Perdeu a linha. Tipo assim, comecei e falei assim, vamos supor, eu pedi uma salva de palmas pra ele, dos clientes. Então imagina, tipo assim, eu sou desinibido. Você tá me aloprando. Então tá bom. Aí 50 clientes na agência. Aí ele carequinha, sem boné, de arma na mão, tá todo gordinho. Aí eu, senhores clientes, tudo bem? Queria falar pra vocês que a estrela de Shrek acabou de vir pra cá. Então todo mundo aplaudia ele, rindo da cara dele. Então meu bagulho foi, meu bagulho é, você tá me zoando um contra um. Eu vou colocar todo mundo que eu puder contra você. E ele não aceitava as brincadeiras. Aí as pessoas entravam na agência, salve Shrek! Os próprios clientes. Porque é um lá sempre. Exatamente. Aí teve um dia que ele já tava falando assim, é, que você fala de um jeito que falta com respeito. Eu falei, meu irmão, perguntei se você queria entrar nessa. Eu só uso minhas armas. Falava que na arma dele saia um bagulho escrito bang. Tá ligado? Gente. Então imagina, o cara armado, você desmerecia a arma do cara. Luco! Meu irmão, teve um dia lá que ele subiu na parte do almoço. Quando ele sentou na cadeira, a cadeira tava zoada, e a cadeira fez um barulho como se ele tivesse peidado. Mas todo mundo viu que não era. E aí eu tava comendo minha marmita, eu falei, caralho, abri a marmita e já tacaram o bosta. Meu irmão, foi nada. Você entende que não é nada? Essa piada não é nada. Não é nada. Todo mundo riu. Ele deu um tapa na mesa, levantou, aí começou, vai tomar no seu com o moleque do caralho. Desde que você chegou aqui, você não para de ficar falando essas porra pra mim. E eu, ixi, o moleque tá nervoso. Aí, meu gerente, as pessoas que eram meu chefe, chefe dele, começaram a loprar ele também. Meu irmão, na primeira risada que eu dei quando voltou na agência, ele me pegou aqui na gravata aqui, ó, colocou a arma na minha cara. Isso todo mundo sabe. Não é uma história que eu tô contando agora. Isso todo mundo sabe. Nem fudendo. Os moleque da minha rua, no outro dia, tava todo mundo na agência, deu mó buchicho. E aí, eu fui transferido duas vezes. Qual que é a segunda? Não, eu fui transferido pra Pirajussara. Não, mas na segunda, tipo assim, na segunda eu não tô errado não, tá ligado? Nessa, eu acho que eu exagerei. Mano, o cara... Peraí, essa primeira era lá no Taboão? A primeira foi no Campo Limpo. Campo Limpo. Ali. Aí, eu fui transferido pra do Taboão. Só que aí, a mulher tá com um grampeador em minha cliente, tá ligado, mano? Tá com um grampeador. Tá com um grampeador em mim, mano. Mas o que você fez? Não, tipo assim, ó... Ela chegou pra mim e falou assim, ó, como é que meu dinheiro não caiu? Eu falei, moço, eu trabalho no banco, você recebe o seu dinheiro pelo Banco Central, que deposita na sua conta, sua aposentadoria. Não caiu ainda. Aí, a mulher pegou o grampeador e tacou em mim, mano. Se eu não abaixasse, ia pegar em mim. Aí, eu falei, vai tomar no seu cu, sua filha da puta. Você tá louca? Aí, a minha gerente... Aparentemente, falou que não é um tipo de linguajar apropriado. Ah, eu acho... Mas, meu irmão, ela ia me ferir, porra. Ela ia me ferir. Você já viu o grampeador de agência de banco? Não é esses que vêm na escola da sua professora. É um grandão, né? É daqueles que você faz aqui, ó. Tá ligado? Porra. E aí, deu a minha primeira discussão com ela. Eu falei, eu não falei porque eu quis. Foi, tipo assim, ó, no impulso. Sim. A mulher tacou, abaixou. Eu falei, ô filha da puta, você não vai me matar? E aí, o que aconteceu? Quando essa mulher começou a pegar no meu pé, essa gerente, porque ela queria que eu fosse transferida, e daí a gente começou a discutir muito. Aí eu fui pra agência do Pirajussara, e lá foi onde que a gente se encontrou com uma galera que tinha mesmo a tratar que o meu, mesmo linguajar, a gente conversava direitinho, os clientes também já falavam na gíria lá no Pirajussara. Aí, tem como descola dois mil reais de empréstimo pra mim aí, não, filho? Falei, claro que tem viado. Senta aí, na humildade. Tá precisando do quê? Não, eu queria tirar uma moto, tá ligado? Aí você já vendia um consórcio. Aí eu já vendia um consórcio, irmã, você tá ligado? Porque, tipo, é onde você se sente confortável. Ah, sim. Entende? Agora, imagina, eu... Acabou de Pirajussara mesmo? Pirajussara tá bom da serra. Tá bom mesmo? Ah, Piraju. Ah, tá. Ah, você já falou muito de Pirajussara. Não, 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 é que Pirajussara foi um lugar que eu trampei. É que pra mim é um nome muito comum. Sim, 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 é bem comum, bem comum, porque tem o rio Pirajussara também, né? Ah, tá. Que é mais córrego do que o rio. E aí foi muito foda. Desse dia aí eu fui transferido mais duas vezes. Mas aí você já não era mais o do coletinho. Você já era... Já foi subindo de cargo. É, porque você entra no banco, você é o cara do colete. Depois você vai pro posto de ajudar lá dentro, que é o serviço de diversos. Caixa, gerente administrativo. Aí você define se você vai trabalhar na administração. Ou se você é gerente administrativo, você se torna gerente assistente pra virar um gerente jurídico. E eu fui pro gerente assistente porque o meu bagulho ia vender. E você tava estudando nessa época? Tava estudando. Eu fazia administração nessa época. Ah, já na faculdade, então. É, barra stand-up. Então eu faltava às vezes na faculdade pra ir fazer stand-up. Hora eu faltava no banco pra ir fazer o programa da Ana Hickman. E o banco era das oito às três, é isso? Era das... Não. Oito às cinco, né? Das dez até as dezoito. Até, é, por ali. Porque fecha a gente. No começo era das dez às quatro. Porque você trabalha só seis horas no começo quando você é escriturário. E aí depois, que aí é promovido, aí a gente trabalhou oito horas. Quando eu trabalhei num banco... Você trabalhou? Trabalhei. Não, hoje, no Bradesco também? Não, vou falar nome, né? Melhor deixar quieto. Deixar lá. Trabalhei no banco, mas eu entrei no telemarketing do banco. Ficava resolvendo os B.O. por telefone, Ventura. Puta que me pariu, Tata. O meu nome tinha um codinome. Meu nome era Thaís Inês. Eu falava, Thaís Inês, em quem posso te ajudar? Você acredita? Caralho. Eu já contei a história que a mulher falou do meu nome? Eu já falei, não? Qual que era, né? É porque, assim, tem dias e dias, né? Tá. Tem dias que a gente tá ótima. Tem dias que a gente não tá tanto assim. E aí, pô, você tá ali pra ajudar a cliente, né? Certo. Você tá ali pra fazer o... Né? Sim. Aí, a mulher ligou e falou assim, é o Thaís Inês que posso te ajudar? Thaís Inês? Assim do nada. Nossa, que nome! Assim. Aí eu, a senhora ligou pra resolver algum problema ou pra escolher o nome da sua filha? Conta pra mim. Conta. Porque aquele dia, você não tava boa. Eu não tava boa. Você foi mandada embora? É, fui. Nesse dia? Eu até falo pra ela, se você não foi mandada embora, te faltou palavrão. Porque é a mesma reação que a gente tem, pô. Ah, mas é, gente. Agora imagina o grampeador vindo pra você. Porra. Não, aí é a física. Tá ligado? Não dá. Mas, gente, todo mundo que trabalha em banco precisa de um... Sei lá, um spa. Mano, eu acho que, tipo assim, ó, a galera... Agora eu vou fazer até uma denúncia pra vocês que trabalham em banco aí. Ou, a vida de vocês não é boa, tá? Que horror. Não, eu tô dando papo. Eu tô dando papo pra você. Porque, assim, ó, eu não tô falando sobre o dinheiro que você ganha porque ajuda na tua casa. Eu tô olhando diretamente no teu olho. É. Tipo assim, porque é uma pessoa que começa ganhando no banco, vai tirar ali. Na época eu tirava mil e poucos reais naquela época. Eu ganhava mil e oitocentos. Vale refeição. Entendeu, mano? Vale alimentação. Entendeu? Vale tudo. Caralho. Só que, tipo assim, ó, se você não focar em descansar, sua vida não vai ser boa, tá? Por causa que o banco te suga. O banco te suga. Independente do seu departamento. E você lá é só um operário, literalmente. Tipo, ninguém se importa com você. Você é um número lá. O senhor Vital, eu até falei isso já, vou até repetir porque é que cabe. Ele falou pra mim, tá nervoso com alguma coisa? Tá com a cara fechada o tempo todo? Eu falei, é, senhor Vital, vou até desabafar com você. Tô passando umas situações lá em casa lá. Meus pais não tão bem com o outro. Aí eu tô meio... Era o meu gerente do banco. Aí eu tô meio assim. Aí ele falou, ah, tá bom. Olha, problema todo mundo tem, mas ninguém quer saber. Hoje você vai colocar um sorriso no rosto e você vai voltar a trabalhar. Quer ficar triste? Depois das 18 horas. Faça o que tiver que ser feito. Nossa. Vestia a pelezinha de cordeiro, escondi todo o lobo furioso que tinha. Oi, gente, bom dia. Naquele dia eu aprendi, tá ligado? Mas também já é um senhor que, tipo, já tava há 30 anos de banco. Fui. Falei, esse senhor já morreu por dentro, já tem muito tempo. Foda, né? É, ele era foda. Foda, inteligente pra caralho, falava os bagulhos. Eu tive boas referências, tá ligado, mano? Ótimo que, às vezes, essa referência que a gente tem é muito duro. Te coloca num bagulho que, caralho, ou eu amadureço agora, ou eu não amadureço o suficiente pra se manter aqui nesse trabalho. É, não, é questão de, tipo, é sobrevivência, assim.